Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento para comentar a Mills, a operação ali, primeiramente, de locação de equipamentos, construção, infraestrutura e indústria, são os setores ali que têm vínculo aqui com o trabalho que ela faz, começou ali com plataformas aéreas, entrada em linha amarela após a compra da Triangel, que está comentada na análise do segundo trimestre de 2022, que está aqui embaixo na descrição desse vídeo, e agora com a compra da JM entrando em empilhadeiras. A saída da posição do portfólio se deu em setembro de 2022, a venda tem aberta aí no canal, a estrutura acionária na tela, apenas para informação, nada que chame muita atenção. Na sequência, a gente tem a evolução do preço desde a última análise, hoje com preço levemente acima do que a gente tinha no período anterior, que também estava com essa mesma dinâmica, um pouco menos ainda de diferença. A precificação é o que me deixa de fora do ativo no momento. A gente começa falando da compra da JM e a entrada no segmento de empilhadeiras, foi anunciado dia 9 de maio, na tela detalhes da operação, aproximadamente 280 milhões ali o valor da operação com a inclusão da dívida líquida, mais detalhes da transação na sequência com dinâmica de pagamento e por aí vai, só para quem quiser ir mais no detalhe e não ter que pegar o fato relevante no site. A operação com forte know-how de manutenção, quando eu falo a JM, está operando com maquinário premium, a forte concentração no agro, que é algo a observar, não é agro especificamente, mas todos os setores vinculados ao agro compõem 45%, se não me engano, do faturamento, então é algo a observar. Perfil comercial com contratos alongados e baixa concentração de clientes, o que é algo positivo. Um pouco mais sobre o mercado de intralogística na tela, agregando fortemente ao portfólio da Mills, que já opera em alguns daqueles ali, a gente vê de caminhões, vê também plataforma elevatória de locação, ela expandindo para mais o setor, vem conseguindo fazer o trabalho dinâmico, a mesma dinâmica em outros setores, que vem também com forte possibilidade de cross-selling, 60% dos clientes pelo menos já foram identificados ali como clientes que poderiam, que fazem uso desse tipo de serviço e que poderiam passar a fazer singularmente com a Mills, concentrando no mesmo lugar, possivelmente conseguindo algum acordo comercial mais favorável. Além disso, a Mills com ganho de capilaridade, ganho por capilaridade em território nacional, a operação é bem... tem aí uma região grande que ela cobre do estudo do território nacional para operações de maior porte, seria bem positivo, não ter que negociar com várias operações diferentes. Vejo o movimento como bem positivo, o Dodida Jetson mostra mais um trimestre bem positivo da Mills, com a estabilização do crescimento comentado no mesmo trimestre do ano passado, que parecia estar nesse período, a gente vê aqui a clareza evidente disso, de que ela chegou ali num período de estabilização, do crescimento, agora mais orgânico, menos agressivo. A JTM não aparece no resultado aqui, obviamente, porque foi divulgada recentemente. O início do acordo foi em maio, e isso aqui é o primeiro trimestre de 2024. Revolução da frota, para dar um pouco mais de cor na tela, aumento mais forte em pesados, o que não conta muito no número, mas é uma evolução no tipo de serviço prestado, patrimônio total da frota, certo? A abertura de concentração de clientes, com o mesmo intuito, eles dar um pouco mais de cor, apenas para a informação. Receita líquida, com crescimento de 8,8% versus o mesmo período do ano passado, e uma queda de 3,8% versus o trimestre anterior, vale lembrar aqui que a gente tem um pouco de sazonalidade versus o final do ano, no primeiro trimestre. A estabilização comentada aí no ano contra ano, e ebitda ajustado, com crescimento de 4,4% versus o mesmo período do ano passado, uma queda de 10,9% versus o trimestre anterior, a margem indo a 48,9% versus 48,6% do mesmo período do ano passado, levemente é o melhor, e 49,9% do trimestre anterior, levemente pior, continuidade aí da evidência da estabilização. O lucro líquido, com crescimento de 2% ano contra ano, 16,4% de queda versus o trimestre anterior, finalizando confirmação de estabilização, aqui o quarter on quarter versus o trimestre anterior, com efeitos de sazonalidade comentados anteriormente, tá? Primeiro trimestre com um pouco mais de fraqueza. Fluxo de caixa operacional robusto e crescendo, tá? Muito positivo. A gente vê a alavancagem muito tranquila, em 0,5 vezes dívida líquida de sobrevígita, estável versus o período anterior, quarto trimestre de 2023, onde tínhamos ali 0,5 vezes dívida líquida de sobrevígita também. Só para a informação, mesmo período do ano passado, era 0,6 vezes dívida líquida de sobrevígita, então a operação mantendo aí algum nível de estabilidade, devemos ter algum aumento nisso, imagino eu, com a entrada da JM, tá? Mas não preocupa em absolutamente nada. Vale a abertura das áreas para o pause? Primeiramente rental, nada que chame atenção, mas está aí na tela para quem quiser ver. Tá? E formas e escureamento na sequência, essa é claramente a primeira vez que eu consigo falar formas e não formas, quando apresentando esse segmento da operação, desde que eu comecei a avaliar a operação. Acho ótimo, um pequeno passo para a humanidade, um grande passo para o Cassiano, eu fico realmente muito feliz com essa vitória pessoal. Resumindo, operação muito alinhada e positiva? movimento para empilhadeiras, bem interessante, questionada sobre empilhadeiras elétricas, no Q&A, a operação esclareceu que tem capacidade de expansão para empilhadeiras elétricas, que está bem em voga aí com produção chinesa e bababá, estudar mais a fundo a evolução do setor, é o que eles têm como plano, eles ainda trabalham com empilhadeiras de grande capacidade, com trabalho pesado, por isso aí o uso de combustão que nesse momento faz mais sentido. Cetris Paribus, tudo mais constante, qualquer queda mais forte no preço vai resultar em posicionamento nativo, gosto bastante da operação, e finalizando, gosto muito do ativo, como dito, a tese extremamente alinhada, grande espaço para expansão, como a gente tem visto acontecer consistentemente, certo? Triangel, agora JM, se tivermos queda relevante do preço, volta ao portfólio. Dúvida? Duvida eu dou sempre no Instagram, arroba investioconsenso, vai lá falar comigo, não trago a pessoa amada, vai sempre estar tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar em bolsa, opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo, e nos vemos nas próximas análises. Valeu galera, beijão!